O que é necessário, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, são Letra A, saber ler e escrever Letra B, ter concluído o ensino fundamental Letra C, estar matriculado no ensino fundamental E letra D, ter concluído o ensino médio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, saber ler e escrever Esse é um dos requisitos necessários Esses aqui não precisam ter esses requisitos, mas isso aqui é um deles Vamos à próxima questão Questão 22, os riscos e os perigos A questão sujeito, os usuários do trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente E, letra A, ao sistema de iluminação pública Letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito Letra C, as ações governamentais E letra D, o comportamento das pessoas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D E o comportamento das pessoas É a correta Questão 23, a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga Letra de mercadorias é considerado pelo CTB como Letra A, estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo Letra B, parada Letra C, estacionamento Letra D, infração em qualquer hipótese Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, estacionamento Se ele parou, imobilizou o veículo numa via para uma operação de carga e descarga É considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro como estacionamento Questão 24, a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla Nas quais não existe a sinalização regulamentadora Para automóveis, caminhonetas e motocicletas É de letra 80 km por hora Letra B, 90 km por hora Letra C, 110 km por hora E letra D, 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C 110 km por hora Isso para automóveis e caminhonetas e motocicletas Mas quando não existe sinalização Veja aqui, não existe sinalização regulamentadora Tendo a sinalização, tem que seguir a sinalização Se não tiver a sinalização Então, pode É permitido a 110 km por hora A velocidade máxima Velocidade Máxima Em rodovias Rodovias são aquelas pistas rurais Pavimentadas Asfaltadas E a quinha mais aqui fala Pista dupla Pista dupla Vamos à próxima questão Questão 25 Ao se procurar desobstruir as vias aéreas De uma vítima de acidente Não se deve movimentar sua cabeça Pois poderá ocorrer Letra A, traumatismo craniano Letra B, fratura dos membros inferiores Letra C, fratura da bacia E letra D, lesão da coluna Vejam a questão A alternativa correta é a letra D, lesão da coluna Questão 26 Em um veículo automotor Fazem parte do sistema de lubrificação do motor Exceto Letra A, cárter Letra B, bomba de óleo Letra C, tubulações E letra D, filtro de ar Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Filtro de ar Veja que a questão está falando exceto Quando fala exceto é a que está errada As outras fazem parte O cárter faz parte Do sistema de lubrificação Está falando sobre o sistema de lubrificação do motor Então o cárter, bomba de óleo faz parte Tubulações também faz parte Menos filtro de ar Vamos à próxima questão Questão 27 A estabilidade de um veículo nas retas e curvas É garantida pela manutenção dos seguintes sistemas Letra A De freios e de rodagem Letra B De suspensão e de transmissão Letra C De transmissão e de direção Letra D De direção e de suspensão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D De direção e de suspensão Veja aqui a estabilidade do veículo De um veículo Em retas e curvas É garantida pela manutenção dos seguintes sistemas Vai ser a direção e também a suspensão do veículo Vamos à próxima questão Questão 28 Qual categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir veículo com combinação Cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D E cuja unidade acoplada, reboque, semireboque O articulado tenha 6 mil quilogramas ou mais de peso bruto total Letra A Categoria C Letra B Categoria A Letra C Categoria D E letra D Categoria E Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Categoria E Vamos à próxima questão Questão 29 Questão 29 Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação e infração Segundo o CTB no artigo 186 no inciso 2 Letra A grave, letra B leve, letra C média e letra D gravíssima Vejam a questão 1 E a alternativa correta é a letra D Essas questões de regulamentação de trânsito Que fala sobre infração, quando você vê infração, leiam direito, quando é infração gravíssima é que é uma infração que pode causar um acidente Neste caso aqui, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização regulamentação e regulamentadora de sentido único Isso aqui é um risco de acidente Teve um risco de acidente Pode marcar gravíssima sem medo de errar Letra D Gravíssima Vamos à próxima questão Questão 30 As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em Letra A Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local Letra B Via arterial, via coletora e via local Letra C Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas E letra D Rodovias e estradas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Rodovias e estradas Veja que a questão está falando vias rurais As vias rurais se classificam-se em rodovias, as pavimentadas, as rodovias aquelas asfaltadas e as estradas aquelas de barros Então essas duas Quando for vias rurais E a alternativa correta é a letra D E a alternativa correta é a letra D